Funcionários do transporte coletivo de Guaíba na região metropolitana de Porto Alegre completam 10 dias de greve por falta de pagamento de salários e do 13º. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. Os ônibus da Expresso Assur, em Guaíba, não saem às ruas há 10 dias. Sem receber seus salários e com diversos outros direitos violados, os funcionários da empresa não tiveram outra saída se não cruzar os braços. Hoje nós já estamos no décimo dia de greve, nós estamos dois anos sem depósito de FGTS. Tiraram o ticket de alimentação e o refeição por 90 dias, suspenderam e faz um ano e meio não pagaram mais. Não tem resposta, a empresa diz que não tem receita para cobrir todos os salários. Estamos com salário atrasado. Desde dezembro, o 13º, em outubro, nós perguntamos para a empresa se ela conseguiria honrar com o 13º. Em outubro ela garantiu. Nós estamos já terminando janeiro, não obtivemos resposta até agora. Eles disseram que em março vão fazer uma proposta de parcelamento a partir de março sobre o 13º. E o salário está desde dezembro atrasado. Porque nós temos, desde o dia 24, tem cobrador com 160 reais, desde o dia 24, até o dia 13, 14, até o dia 13, 14, aonde foi depositado mais 160. É impossível a gente viver com o financeiro que ele estava dando para a gente. Por isso a greve. Nesta semana, a patronal fez uma proposta para os trabalhadores voltarem ao trabalho, demitir alguns ou reduzir o salário de todos. A proposta é, nós não temos a proposta. Primeiro que está todo mundo aqui na luta. Eles agora estão querendo jogar nós um contra o outro, que nós levamos nove nomes lá para que sejam demitidos. A proposta que daí será que com 30 funcionários conseguem pagar os 100%, mas sobre o 13º, a partir de março ele quer ver um parcelamento. Ele não tem resposta do décimo, ele disse que não há possibilidade de pagar décimo. E ele disse que se continuar nesse quadro de funcionários, só com redução salarial. Hoje um cobrador que ganha quase 1.600, passaria a ganhar 1.070. Um motorista de 2.700 passaria a ganhar 2 mil reais. O piquete dos trabalhadores na frente da garagem se tornou uma referência de luta na cidade. Ao longo do dia, apoiadores passam no local para deixar doações de alimentos para os grevistas. Aqui eu fiquei sabendo que a empresa sura que está, que o pessoal, os trabalhadores aqui, os profissionais dos volantes, os cobradores, estão aí no décimo dia hoje aí rendificando os salários deles que estão atrasados, entendeu? E aí vim dar uma força para eles aí, porque eu fiquei sabendo aí que muitos aí estão passando necessidade, já não tem quase nem o que comer dentro de casa, conduta atrasada, entendeu? O principal, a coisa mais importante é a alimentação, porque as contas, num modo geral, contas que a gente diz água e luz, outras contas aleatórias, a gente tem como conciliar. Agora o alimento não, a barriga começa a roncar, a gente tem que comer. Então, graças a Deus, a população está se mobilizando e graças a Deus essa parte de comida está bem administrada e por isso que a gente está seguindo forte, porque certamente se não fosse assim, nós não íamos estar conseguindo estar aqui ainda. Entidades sindicais de outras categorias, como o Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre e região, também tem dado suporte para que os rodoviários consigam se manter durante a greve. O Sindicato dos Metalúrgicos, desde o primeiro dia, entrou aqui com nós, está nos dando apoio bastante e a população, todo dia chega aqui, doações, cesta básica, alimentos, e ontem o Sindicato dos Rodoviários, depois de nove dias, ele pegou e nos deu um apoio com a cesta básica. Eu não vejo a hora de a gente entrar num acordo, que tudo se ajeite da melhor maneira possível, para a gente voltar a trabalhar e ficar tudo em paz, vamos dizer assim. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.